Carlos é presidente do Sindicato dos Taxistas e comemora a aprovação do projeto. É, digamos que ela vai ajudar um pouco, né, já que nós estamos com a tarifa defasada, que desde 2005 nós tivemos agora em 2011 um aumento de 7%. Então essa bandeira 2 vem ajudar um pouco, né, a recompensar a defração na tarifa. A bandeirada, que é o valor inicial, custa 4 reais. A partir dos primeiros 139 metros, passa a ser cobrado mais 2 reais na bandeira 1. Já na bandeira 2, esse valor passa para 2 reais e 60 centavos. A quantia, de acordo com o presidente do sindicato, não deve pesar no bolso do usuário. Coisa mínima, assim, entendeu? Você vê uma corrida de 10 reais, ela vai aumentar aí 1 real, 2 reais, você entendeu? E, porque a bandeira 2, ela já é, já tem uma parte, a noite toda, ela já é bandeira 2. Então ela vai só acrescentar a bandeira 2 durante o dia. Não é o que dizem os passageiros. Marcos Paulo é biólogo e mora em São Paulo. A cada duas semanas vem a Uberlândia e precisa pegar táxi. Para ele, a bandeira 2, no mês de dezembro, irá pesar no bolso. Você acha certo cobrar a bandeira 2 o dia todo? Não, de forma alguma. Por quê? Porque tem a bandeira 2, depois das 6 horas, se eu não estou enganado, e no final de semana. Antes disso, é bandeira 1. Você acha caro táxi? Se for quando bandeira 2, sim, mas quando bandeira 1, acho que tá um preço legal. Por outro lado, essa técnica em saúde, acha justo que a bandeira 2 seja aplicada no último mês do ano. Ah, eu acho que no mês do Natal, que é o mês que todo mundo precisa mais, para as festas de final de ano, eu acho que é uma boa. Não vê problema? Não vê problema nenhum. Esse taxista diz que a tarifa de táxi não tem aumento desde o ano passado, e para ele seria importante se a lei entrasse em vigor. Eu acho que ela vai ajudar desde que eles não mexam na bandeirada inicial, que é os 4 reais. A pessoa entra no táxi, vai ver a bandeira lá de 6 reais, aí a pessoa vai assustar. E hoje é assusta, até com 4 reais. E a corrida tá muito barata, porque se você anda com 4 passageiros aqui na Tubalvolela, dá 8,30 reais. Se ele for de ônibus, fica mais caro do que se for de táxi. Embora o projeto de lei tenha sido aprovado pela Câmara dos Vereadores, ele ainda precisa ser sancionado pelo prefeito de Uberlândia. O que provavelmente não deve acontecer neste ano. Eu acho que esse projeto é extremamente inconveniente. A iniciativa tem que ser do executivo. Nós não podemos aumentar nem fixar tarifas. Se a gente considerar que isso é legal, eu quero fazer um projeto para reduzir o valor do transporte coletivo de Uberlândia. Eu não posso. O projeto tem que vir do executivo. Então, infeliz, a Câmara está levando as coisas na brincadeira ao dar o parecer favorável nesse tipo de projeto. Merece ganhar mais? Merece. Mas não é essa a maneira. O projeto é extremamente ilegal. Não há ilegalidade ao projeto. Haja vista que o projeto passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, onde é a comissão que analisa se o projeto é constitucional ou não, se ele é legal ou não. Primeiramente, o projeto, ele é legal. E teve vários votos contrários, mas teve a maioria favorável, porque realmente entende que o projeto é um projeto de alcance social.